Muito legal, bem mista, um trecho inicial de serra bem difícil, bastante trecho ruim mesmo. Depois a gente mescou para um trecho de cima da serra, descemos a serra com um trecho de fazenda. Foi bem navegado, um trecho de fazenda com muitas entradas. Acredito que a gente veio dentro de um limite bom, a gente manteve um ritmo de corrida, a gente simplesmente segurou em algum lugar mais perigoso, mas foi uma bela especial e estamos aí em caminho a Goiânia para tentar manter esse bom resultado.